Mas como eu não posso mais alimentar a atenção, não é tão louco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de me amar. Não, mas eu não quero agir assim, como eu não vou a fazer. Eu tenho mil razões para me perdoar a atenção, não é tão louco. Mas como eu não posso mais alimentar a atenção, não é tão louco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de me amar. Não, mas eu não quero agir assim, como eu não vou a fazer. Eu tenho mil razões para me perdoar a atenção, não é tão louco. Eu tenho mil razões para me perdoar a atenção, não é tão louco. Eu tenho mil razões para me perdoar a atenção, não é tão louco. Eu tenho mil razões para me perdoar a atenção, não é tão louco. Eu tenho mil razões para me perdoar a atenção, não é tão louco. Amém. 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 Amém.